Olá, estamos de volta com o Governo Agora. Mais de 1.700 cestas básicas já foram distribuídas em comunidades quilombolas de Teresina, no Piauí. Com isso, mais de 880 famílias ganharam um aporte para enfrentar o coronavírus. As ações realizadas em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também chegaram às aldeias indígenas do país, onde já foram distribuídas cerca de 215 mil cestas básicas e mais de 45 mil kits de limpeza e higiene. As entregas estão sendo realizadas em loco para garantir o isolamento dessas populações e minimizar as chances de contágio pela Covid-19. A Caixa começa a pagar hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 7. O calendário para esse grupo vai até o dia 30 de junho. Vale lembrar que se o beneficiário identificar saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos realizados por terceiros sem que haja consentimento, deve buscar a contestação diretamente nas agências da Caixa. E o novo ministro da Educação é o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina e pós-doutor pela Universidade de Vupertal, na Alemanha. Ele também presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e atuou durante toda a transição de governo do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Alberto Decotelli assume no lugar de Abraham Weintraub, que deixou o cargo. A partir de hoje, os inscritos no Enem, que solicitaram recurso para atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, já podem conferir os resultados na página do participante. Com essa divulgação, fica encerrada a etapa de inscrição. Lembrando que a enquete que decidirá a nova data de aplicação do Enem, segue até o dia 30 de junho. O Banco Central divulgou hoje o relatório de inflação, que prevê queda de 6,4% no PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Segundo o BC, a retração no segundo trimestre provocada pela pandemia do coronavírus será a maior observada desde 1996, quando teve início a medição. Mas o relatório também traça um cenário positivo para os dois últimos trimestres, levando em consideração o recuo da doença, a diminuição gradativa do distanciamento social e seus efeitos econômicos. A gente fica por aqui, outras notícias nas nossas redes sociais.